Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com o tema Teoria dos Jogos. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias, pelo menos, uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, o que será que o economicão trouxe hoje para nós? Diga lá, economicão! Fala, pessoal, aqui o economicão, grande pachoca, qual seria o jogo de hoje, meu amigo? Opa, galera, e aí, economicão, meu camarada? Hoje temos equilíbrio de Ness e estratégias dominantes. Beleza, pessoal, vocês sabiam, vocês sabiam que hoje, o dia que nós estamos publicando esse vídeo, gravando esse vídeo, saiu o edital da Receita Federal e tem Teoria dos Jogos no edital? Legal, né, gente? Então vamos preparar todos os vídeos aí para os nossos alunos estarem antenados, afiados e confiantes para fazer essa prova. Vamos lá, então. Questão da Banca Sesgran Rio para o BNDES, cargo profissional básico em economia, ano 2008. A matriz abaixo mostra um jogo na sua forma estratégica. A e B são os jogadores participantes e suas estratégias são, respectivamente, 1 e 2 para A, 1 e 2 e arábicos e 1, 2 e 3 e romanos para B. Dentro de cada célula da matriz, o número à esquerda é o ganho de A e o número à direita é o ganho de B. Os jogadores decidem suas estratégias simultaneamente. Têm conhecimento das estratégias próprias e do adversário e também dos ganhos de ambos em cada célula. Pode-se, então, afirmar que, portanto, amigos e amigas, é uma questão do tipo positiva. Você precisa saber a resposta correta para acelerar o gabarito. Beleza? Beleza, a letra D e a letra E, elas falam que o jogador B não tem estratégia dominante e nenhum dos jogadores tem estratégias dominantes. Quando tem duas alternativas parecidas, a gente trabalhando com eliminação, se a gente conseguir desmascarar qualquer uma delas, provavelmente a gente elimina duas opções e facilita a nossa vida. Vamos dar uma olhada no seguinte, se nós analisarmos a estratégia 1 e romanos para o jogador B. A estratégia 1 e romanos para o jogador B tem ganhos de 5 e de 7. Se o jogador A jogar 1 em arábicos, ele ganha 5. O B ganha 5, que é maior do que 4, que é a estratégia 2 em romanos, que é maior do que 3, que é a estratégia 3 em romanos. E se o jogador A jogar 2 em arábicos, o jogador B, se jogar 1 em romano, vai ganhar 7, que é maior do que 2 em romanos, que é o resultado é 6, que é maior do que 3 em romanos, que o resultado é 4. Portanto, essa é maior do que essa aqui e de que essa, e essa é maior do que essa e de que essa. Fica muito claro, portanto, que a estratégia 1 em romanos para o jogador B é do tipo o quê? Isso mesmo, dominante. Logo, se nós temos uma estratégia dominante para o jogador B, nós podemos eliminar a letra D, que diz que ele não tem estratégia dominante, e a letra E, que nenhum dos jogadores tem estratégias dominantes. Beleza? Facilitou bastante o nosso trabalho, certo? Agora, a letra C. A letra C diz que a combinação de estratégias 1 e 2 em números arábicos é uma solução para o jogo. Será? Está fácil de eliminar, né? Está fácil de dizer que está errado. Porque a solução do jogo é sempre um número arábico e um número romano. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3 em romanos. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3 em romanos. Não existe uma combinação, um encontro entre a linha 1 e a linha 2 do jogador A. Então, está fácil de eliminar a letra C. A estratégia 1 seria dominante para A. Vamos ver se a estratégia 1 é dominante para A. A estratégia 1, ela ganha 4, ela ganha 6 e ela ganha 2. Tudo bem, aqui nessa primeira coluna, ela é superior. Só que na segunda coluna, ela perde para a estratégia 2. Na terceira, também ela é superior. Então, não podemos dizer que a estratégia 1 é dominante para A. Por quê? Porque ela não é superior em todas as situações. A letra B está fora e confirma que o gabarito por eliminação é a letra A, que diz que é apenas o equilíbrio de Nash. E o que seria o equilíbrio de Nash, para revisar? O equilíbrio de Nash, a gente pode dizer que dois jogadores estão nesse equilíbrio de Nash. Se a estratégia adotada pelo jogador A é melhor disponível, levando em conta a estratégia adotada pelo jogador B. E, simultaneamente, a estratégia adotada pelo jogador B é a melhor estratégia a ser considerada, levando em conta a estratégia utilizada pelo jogador A. E, no equilíbrio de Nash, nenhum dos jogadores pode aumentar seu ganho, alterando de forma individual a sua própria estratégia. Aqui, 4 e 5. O jogador B, ele sabe que A jogou 1. Qual é o melhor jogado do jogador B? A jogou 1. Ele vai jogar 1 em romano, porque ele ganha 5. Nas outras opções, ele vai ganhar 4 ou 3. Agora, o jogador A. Ele sabe que o B jogou 1 em romano. Qual é o melhor jogado do jogador A? É 1 em arábico. Se ele jogar 2, ele ganha só 2. Aqui, ele ganha 4. Logo, o equilíbrio de Nash está na célula 1 em 1. E ele é único. Não existe outro equilíbrio de Nash. Por exemplo, se nós analisarmos esse aqui, 8 em 6. O B sabe que o A jogou 2. O A jogou 2. Então, qual é a melhor jogada para o B? É 1 e não 2. Ele ganha 7. Já de cara, a gente descarta essas possibilidades. Se vocês testarem as outras, vocês verão que também não há mais nenhum equilíbrio de Nash. Gabarito, portanto, amigos e amigas, letra A. A de abelha. Espero que vocês tenham acertado e entendido o conceito. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias, pelo menos, uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço meu e dos nossos almiguinhos. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.